Entrou uma nova galera aqui dentro da Irmandade E alguma dessas pessoas tem muito, muito medo de coisas assustadoras Pra mim, isso é mais do que a oportunidade perfeita pra assustar todos eles Meu plano é o seguinte Eu vou fazer alguma coisa que todo mundo precise usar Por exemplo, uma farm de XP ultra roubada e boa E lá atrás eu vou esconder alguma coisa Que se eles olharem, eles vão com certeza querer correr Só que isso vai ficar melhor do que você imagina Enfim, se você quer ver como isso vai ficar É muito importante que você deixe o gostei Se inscreva no canal pra apoiar mais coisas como essa aqui dentro do Minecraft Irmandade E, obviamente, veja o vídeo até o final porque tá muito bom Enfim, bora lá, vai Queria logo começar o dia de hoje falando uma coisa muito legal É muito legal apertar Tab e ter umas galera nova no servidor Tudo bem que o Delete, o Pedro, que já era da Irmandade Mas só ele ter o Manonite online agora já ajuda demais É muito legal ver, tipo, que a Irmandade cresceu e está unida, né? Sem falar dos vários momentos hoje que eu fiquei online E tava a Yu, a Nogal, a Sun Então, tipo, todo mundo sempre tá entrando Inclusive o Alquim, o Alquim ainda não entrou na real Ah, mas ele vai entrar logo logo e peraí Mano, que fumaceira é aquela? Então, eu lembro que eu havia apagado todas as fumaças do servidor E alguém reacendeu Tá, por hoje eu vou deixar Comentem quem foi e eu vou atrás de fazer alguma coisa sobre Ah, eu vou A pessoa quer ficar poluindo o servidor Eu vou polir a casa dela Então, seja quem for, sei lá, o Pedro Que sou raro, sei lá quem for Vai, 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 vai ter coisa Mas então, de um tempo pra cá Tá rolando muitas coisas aqui na Irmandade E uma delas é a entrada de novos participantes E com isso, eu tava chegando à conclusão Que eu preciso fazer alguma coisa Pelo bem de todo mundo do servidor Inclusive do meu, obviamente, né? E eu tava pensando aqui Ó, por exemplo A luva do Thanos do próprio Pedrux É uma construção muito legal E divertida E muito útil Como vocês podem ver Tem cinco aqui Então, eram cinco beacons que tinham Mas no momento só tem dois Por quê? Porque a galera pega emprestado os beacons do Pedrux Então, é uma construção que ajuda a todos na Irmandade Tá ligado? Outra construção útil Que não é tanto útil Mas é útil É o meu campinho Que qualquer um pode jogar Futebol nele Se divertir Que, por sinal, vou chamar a galera no mapa jogar Mas, quem sabe um futebol de sabão Vamos dar uma mudada nesse futebol E aqui nós temos o Pedrux United brigando Galera, sem brigar Sem brigar, galera Que foi? Que foi? Que foi? Não pode briga no grupo Tá, aham O que é essa cara aí? O que é essa cara aí? É o Night Nossa, mas Nossa, foi a pior que você arrumou, né? Pois é, mas faz o quê? Coloca a minha Deixa eu ver a minha Calma aí Eu vou colocar a LG Tá Me mata não, Alex Me mata não Mano, gente O Pedro vai entrar com uma skin Que é a minha cara Literalmente A minha cara Fica vendo Fala se não é a minha cara, Night Tira, tira a grama da mão Tira a grama da mão É a minha cara É assim É a sua cara Mano Pedrux Te desafio a fazer uma Que seja o rosto de todo mundo Da irmandade numa só Adeus E bom, mano Como eu tava dizendo Também tem um restaurante do Apu Que ele fez o restaurante Five Nights Mano Que, por sinal Eu fiz um vídeo de Five Nights Junto com a Sam Que é uma das pessoas da irmandade mais medrosas Lá pro canal da irmandade Então quem quiser ver tá aqui na descrição Fechou? Levando tudo isso em consideração E também Que o Apu tem uma farm de XP Aqui na base dele Que é boa Mas não é a mais eficiência do universo Eu uso ela toda vez Só que tipo Ela não é muito rápida E eu já tenho os meus itens encantados Não são os melhores Mas são bons Os novos participantes da irmandade Como por exemplo O Night Gastou mais de uma hora Aqui farmando XP Pra pegar pouquíssimos níveis Então com isso em mente Eu tava pensando a seguinte coisa Vamos fazer uma farm de XP Tu na dona Pra nova galera da irmandade Poder desfrutar de buenas E como se não fosse bom Não é suficiente Eu acabei de comentar Que a Sam É uma das pessoas mais medrosas Da irmandade que eu conheço Porém Elker tem medo Nogal tem medo A Yu Não tem tanto medo Mas a Pu tem medo House tem medo Eu pensei em fazer uma coisa Que pode assustar todos De uma forma boa E eficiente Mas antes Sonequinha Na real A minha ideia É se contisse Numa farmzona de XP Que é uma farm de XP no The End De Enderman das boas Que vai deixar todo mundo Muito intrigado pra usar E em contrapartida Eu vou poder também Fazer alguma coisa Que assuste todos Já que o End tem um Void Interessante essa ideia Não é mesmo? Agora a questão é Eu conheço mais de 4 Farms de Endermans Diferentes no Minecraft E uma delas Sinceramente Eu nunca vi Ninguém No mundo Fazer no Survivor A treta é Pra fazer ela Eu ia gastar Mais de 15 horas Então Eu não sei se vale a pena Fazer ela no dia de hoje Porque pra ser sincero Eu não sei se ela é tão eficiente Quanto a farm que eu quero fazer Porque eu quero fazer uma farm Que seria boa pra mim E pra toda a galera Mano Por que alguém Jogou vários baldes aqui? Tá Eu acho que o primeiro passo Seria eu arrumar um caminho Fácil de todo mundo Vim aqui pro Dendy E a partir daí Eu ver o resto Então vamos começar Fazendo as coordenadas daqui Tá Essas coordenadas São as coordenadas Dessa área aqui Que eu quero fazer o portal Uai Alguém reviveu o dragão Mano Tem um beacon aqui Todos os cristais E o dragão Peraí Esse beacon Que pegou Fui eu Deixa eu pegar de volta aqui Pra devolver pro Pedrux Na real Antes de quebrar o beacon Deixa eu fazer uma coisa aqui Ah Eu sei porque reviveram o dragão Pra resetar as torres de obsidian É isso Tá Deixa eu pegar essa torre aqui Rapidinho aqui Só pra poder Ter algumas obsidian Pra fazer os portais Pra sincronizar lá Bonitinho Não vai demorar tanto Eu acho Nossa O dragão Quase passou em mim Vocês viram Tá bom Já tem bastante obsidian Vamos pegar aqui o beacon Pra devolver lá Pra área do Pedrux Porque eu acredito Que se fui eu que peguei Eu não quero ficar Fazendo essas coisas erradas Que não pode né Como que eu volto pra casa Sério O único jeito de voltar pra casa Eu derrotando o dragão Tá Vai Vamos derrotar o dragão Rapidão Gente Então Peraí Mano Eu achei incrível O fato de eu ter acertado Todas de primeira Tá Ah Sai dragão Tá Só falta aquele ali Mas aquele ali Não dá pra acertar daqui Mas tá bom Eu acertei literalmente Todas de primeira Boa Foi Tá Agora é só acabar com o dragão Que não é tão difícil assim Não pra ser sincero O problema é que eu tô com flash Spectra Esse flash é muito caro Pra eu ficar desperdiçando com o dragão Beleza O dragão tá descendo Cadê a cabeça dele? Tá aqui Vai Boa Já conseguimos tirar Uma boa parte da vida dele Agora só esperar ele descer de novo aqui E eu sei que eu posso utilizar Minha cama pra explodir ele E que eu posso dar o arco em flash É que eu simplesmente Não quero gastar esse tipo de item com ele não Mas eu vou mostrar Que lá já tem vp Boa em flash Aqui ó Tem Ih Ele vai descer de novo Ih Algum entra Mas ele levou Uma que não merecia não Vocês viram Tom Vai descer ou não Ih Acho que ele vai descer Acho que ele vai descer É ele vai descer Mas quando ele desce Ele solta esses bafos do dragão Que fica muito bonito Boa 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 Outro Uma cabeça dele aqui Eu não sabia que eu dropava Acho que era do data pack Bom a parte boa Que eu ganhei um xpezinha aqui né Tá gente Eu só tenho que devolver esse beacon Pro pedrux Mas agora a gente tem as obsidian Então a gente pode sincronizar esse portal Então deixa eu botar o beacon Lá do pedrux rapidão E eu vou ver se o delete Me ajuda a fazer essa missão Aqui de sincronizar os portais Fiquei meio chata né Aqui ó Beacon do pedrux devolvido Agora vamos até a base do delete E ver se ele tá online Que ele tá no servidor Mas eles estão online A parte boa Que tem o mod do VoIP Agora Então dá pra dar um gritão Na areia dele E ver se ele responde Vamos ver Delete Delete Agora ele aparece Quer ver? Mano Olha como o delete tá Meu Deus do céu Meu Deus Gostou né Mais ou menos Fiquei duvidoso Mas tá Delete Eu queria Sua Ah Entendi Eu queria Eu queria só ajuda Delete Pra quem meu querido Então é Eu queria fazer um portal Do Nether Que fosse do Nether Da Vila Varsa Mesmo Até o Desse um portal certinho Na sala do Dendy Sincronizado e bonitinho Tá ligado Porque eu sempre tô tendo Que voar E por mais que ele seja fácil É muito foguete gasto né Tipo pra ir Até o menos 1500 lá Então Que tu acha de me ajudar nessa? Cara Pior que eu Não quero não Gente Vou ficar devendo essa Pra você Viu Tô zoando Vamos lá O que que eu preciso fazer Ah não Não Tá bom Tá bom Tá bem Trinjado Ó Primeiro Vamos na Vila Varsa E vamos entrar no portal Do Nether do Pedrux Tá Mas ó A gente vai sincronizar O portal da Vila Varsa Pra onde? É da onde pra onde? O portal do Dendy O portal do Dendy Tá nessas coordenadas aqui Como assim sincronizar? Eu vou entrar nesse portal E vou sair lá no Dendy É isso? Não tá entendendo Não Mas vai fazer outro portal Ué? Mudou esse portal? Vai fazer outro portal A partir daqui Na real Delete Abre só a calculadora Você vai me ajudar Ó Calculadora Fala os números 1500 dividido por 8 1500 dividido por 8 Isso Dá quanto? 187 187 Tá Agora 1090 dividido por 8 1090 dividido por 8 136 Então nós tem que chegar Nessas coordenadas agora É por aqui Olha Tá Vamos lá Nossa Começou bem Começou bem Tá Vamos dar o projeto Calma 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 Vai dar bom Assim ó Vamos fazer um Vamos fazer um túnel Assim ó Torto Tá ligado Ó Delete Fala Eu vou cavar o túnel Pequenininho reto Daí você vai abrindo Ele igual esse daqui Tá bom Pra ficar um pouquinho mais Pode deixar que eu vou abrindo Eu vou abrindo atrás Vamos Ó Delete Cheguei aqui Numa parte Que a gente já pode começar A fazer a curva Tá ligado Então vai chegar uma parte Que você vai ver Que eu parei de fazer aquela Diagonal Então nessa parte Você faz o túnel reto Tá bom Entendi Pode deixar Porque eu tô quebrando Mais bloco aqui Então eu tô demorando mais É não Mas quebra bastantão Pra tipo Não dar problema mesmo Tá ligado Ó Alguém tá Entrou com a conta E fazer o time lapse Aí ó É verdade Essa conta é do Pedrux Não não É Ele tava gravando o time lapse Lá do buraco Que ele tava quebrando Não tava Cara Nem sei Nem sei Eu sei que eu Apuso a conta do irmão dele E eu e você Tem conta secundária Então tipo Se não for do house E o house não tá online Eu acho que é do Pedrux Né Essa aqui é a lógica Eu acho que é do Pedrux Eu tenho Qual que é o nome Da sua conta Legenda Meu é Deletinho Meu é Luiz O cara tem uma conta Com o nome Luiz Véi Mas meu nome Eu não posso ter uma conta Como você fez Não Como que você fez Essa proeza De ter esse nick No Minecraft Ah Sabe Sabe Como é Né Né Não é Pra qualquer um Não Né Ah Ok Esse Por que eu fiz Você que fez Então Ele vai dar lá Certinho no dentro Só que ele vai dar Muito alto Então a gente vai Entrar nele Não Eu vou entrar nele Você não vai entrar nele E a gente vai Vai refazer ele Na altura certinha Deixa eu só Que vamos quebrar ele Na real Refazer ele aqui Vamos Tá Me ajuda Quebrar Mas eu já passou Pra você não perder Lá no Void É não Qualquer coisa Caiu Eu tenho mais Que eu peguei Eu vou salvar Meu obsidian Isso aqui foi Suar meu Foi Que isso Que isso Aqui não Aqui não Perigoso Separa 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 Tevei Pra ajudar Cadê as Irmãs da Arder Irmãs da Arder Vamos lá Tá bom Ó Vai nas coordenadas 187 Negativo Menos 187 Tá nele aí Aqui Tô 187 Menos 136 136 Aqui Tá Então peraí Sai desse bloco Rapidinho Vamos fazer um portal Mais maneiro Faz o portal Maiorzão Né Aqui nós somos Irmãs da Arder Pode fazer um portal Meio nada a ver Assim Tá aí Só acender Nossa Ficou estranho Não entra ainda Não entra ainda Não entra ainda Peraí Por isso Que eu ia precisar De você Pra sincronizar o portal Que eu vou ser No portal Que tem aqui em cima Que é o portal Que só atrapalha Eu vou fazer o portal Lá embaixo Agora no lugar certo E ver se vai funcionar Entendeu E caso de errado Eu já tenho você Pra poder quebrar o portal E arrumar na memória Entendeu Caramba Dito estranho De sincronizar o portal Deixa eu tô prendendo Aqui agora Olha lá É a conta do pedrux mesmo Ele matou Nossa Mas pra que matar A própria conta Ah será que era Aquele negócio De pegar a cabeça Customizada Às vezes Ah é verdade Deve ser Acho meio estranho Mas tá Não faz caixa melhor Eu já fiz isso Só no top Peguei aqui Todas as robes Do portal Agora vou descer Até entrar na frente Do portal do The End De lá Vou criar outro portal Vamos ver se vai Beleza Esse portal Que eu tinha feito Que ele dava Em outro lugar Lá longe Tinha que descer Pra um túnel de água É então Tem que descer No túnel de água E passar um labirinto louco É ainda bem Que você vai melhorar Isso aí Porque eu também Não tô aguentando Mais não Viu Ah Darnat Ele pensa assim Mano Nós já tem que ir Pro The End Já é trabalheira Então pra que Pra que ficar passando a perra Sabe A gente não merece isso não A gente é irmã Darder Irmã Darder Eu fiz um desse Eu tava Eu tava Ah vai nessa Eu tava comentando Com o pessoal Que eu fiz o vídeo Lá de De Five Nights Com a Sunk Ela é mó medrosa Que eu posto lá Na canada de Irmandade Ó pode entrar aí Pode entrar no portal Já tá sincronizado Espero Sim Posso entrar? Pode entrar Vamos ver Por favor Aê Foi The Let Nossa Agora vamos voltar Vamos voltar pra ver se vai Ih eu fui Não foi não né gente Foi certo Eu só vou fazer uma plataforma De Nether Só pra ninguém Só pra ninguém Bobo cair Sabe Tava precisando mesmo viu Ó mano Ó que legal Que eu fiz aqui ó Pra ninguém Pra trás É Ó de primeiro O portal Ó que legal Que eu fiz aqui ó Sabe quando tipo Você vai tentar sair no portal E tem uma parede atrás Pra você não sair Então tipo Pra caso Alguém seja louco Mesmo que tenha parede Tente andar pra cá Eu botei uma camada De obisínio Pra ninguém quebrar E cair na lava Com tudo sabe Uma segurança a mais Ficou bom Ficou bom a segurança Hein velho Ficou bom né Cai lá pra ver rapidinho Cara Pior que eu ia colocar A bola que sentou na frente Vem Foi um acidente Foi um acidente Foi um acidente Sempre um acidente Mas ficou bom né Cara Eu só queria Só ajudar mesmo pra isso Obrigadão Estamos juntos Agora pra voltar Só voltar pelo portal Da Vila Varza Né Ou se pode Nesse caso Acho que é mais fácil Pelo The Indy Que está mais perto Olha aqui O parkour natural O parkour natural Deixa eu ver Tem um parkour natural Aqui velho Não foi tu que fez Não Parkour natural Parkour natural Ih mas pra onde vai depois Lógico Olha ali Tem mais parkour natural É um parkour mesmo Vai Tenta fazer o parkour natural Parour natural Maraca Será que veio assim mesmo Do mundo Real não foi tu não Não Bom Mas enfim Delete Tamo junto Tá bom Cara Eu vou voltar Trabalhar aqui Obrigado Valeu Tá bom Passou um bom tempinho Né Tive que dar aquela Little pausa No vídeo Porque tá muito calor Mas eu aproveitei E me decidi Como eu quero fazer A decoração Da farm de XP Vou pegar Esse bloco de concreto Porque é um bloco Bem claro E que o Enderman Não pega E eu quero fazer A farm O mais clara possível Porque daí Quando a galera chegar Vai ter um monstro Escondido lá Super escuro E tenebroso Que vai estar demais Eu acho uma ideia Maneira Se bem que na real O ideal seria Fazer tudo De algum bloco Que o Enderman Não teleportasse Né Porque assim A gente não ia ter Que treinar Uma área tão grande Né Então vamos mudar Para usar Diorito polido Deixa eu ver Se ainda tem sobrando Aqui O que que tem aqui Ah É para conseguir Alguns bloquinhos De 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 Prismarino Mas eu não vou Utilizá-los agora não Na real Se tiver Incesso Até uso Ah Tem desse aqui Dá para Dá para fazer Meio bloco dele Deixa eu ver Aqui Se tem alguma Crafts Vila Várzea E depois a gente Vai para o The End Para fazer esse negócio Vai ser até aqui De boinha Eu acho Vai ser legal Tem um caminho Infinito Aqui no The End Eu vou quebrar Tudo Galera A partir daqui Aqui já tem Quantos blocos Ah Já tem Bastante blocos Vou quebrar A partir daqui Tá Então Peraí Que eu vou Quebrar Essa aqui Tudo Ó Gente Quebrei A ponte Toda E agora Só vim Buscar Uma Usar Uma Crafting Table Para A gente Poder Craftar Mais Lab Lá Que eu Não levei Uma Esqueci Simplesmente Mas acontece A parte boa É que graças A esse túnel No Nether Que o The Night Me ajudou A fazer Que ainda Precisa de Mais reformas Já está Muito mais rápido Chegar no The End E mais seguro Querendo ou não Aí ó Em poucos passos Eu já estou Aqui no The End Agora Enfim Agora é só Puxar esse corredor Bonitinho Para cá Assim Olha Eu quero fazer Um espaçamento Bem legal Para não ter Como ninguém Ah Essa aqui Tá Não Calma Quero fazer Um espaçamento Bem legal Para não ter Como ninguém Caiu Ou algo Do tipo Não quero Que isso aconteça E também Para que a ponte Fique um pouco Diferente Então vamos lá Por mais ou menos Uns 150 blocos Para ter uma Desenção Legal E a gente Começa a fazer A farm Gente Já fiz Três linhas Da plataforma E vai ter Agora De altura Para ninguém Cair E eu inventei Um método Muito bom Para fazer Essas ponte Arriscadas De meio Bloco Sem correr Nenhum risco E sem demorar Uma década Vocês vão ver Deixa eu só Arrumar Todos esses blocos Errados Aqui que eu já mostro Para vocês Tá bom Mas é muito Dora Eu só ia fazer Aqui Tipo Nem gravar Mas é uma curiosidade Tão legal Que eu acho Que vale a pena Mostrar para vocês No vídeo Ó Por exemplo Aqui Eu tenho que Colocar essas Slab setas Aqui O que eu faço Eu aperto F3 E aqui ó Aqui fica o ângulo Que eu estou olhando Para os lados Eu entro na metade Do bloco Aqui ó Para ficar metade Aqui Para não cair E miro no 90 Que é retinho Por exemplo Aqui Está no 90 Pego o bloco Aqui Aperto o botão Direito E seguro O W É só isso Daí por mais Que tem uma impressão Que eu vá cair Eu não vou Eu só simplesmente Tenho que segurar O botão do mouse E a tecla Para andar para trás Que é o S Correndo De boassa E eu não caio Antes que eu mexo O mouse Eu vou ficar torto E uma hora eu vou cair Mas fora isso Eu só fico de boassa Aqui ó Andando Andando E desse jeito Eu acabei Por economizar Muito tempo Da minha vida real E também Os meus dedos Porque eu não vou ter Que ficar clicando 40 mil vezes No botão Até ficar retinho Na linha Opa Cheguei no fim E agora Só por segurança Eu posso fazer assim Olha Prontinho Agora eu vou lá E faço a volta Da hora né galera Na real eu posso tirar Esse daqui Ele é meio inútil né E vou fazer esse último Bom gente Fiz mais algumas partes Como eu terminei aqui Eu comecei a calcular A área Aqui vai ser a área Que vai ter os Endermans E aqui vai ser uma arinha Pequena para tomar Mesas de encantamentos E a partir de lá Daquela linha de pedra Que alguém fez Que eu vou fazer As minhas coisinhas Interessantes Por assim dizer né E aqui vai ser Aquela altura estabilizada Que a gente faz Em toda a farm de Enderman Para os Endermans Não ficarem teleportando fora E eu vou ter que fazer Um teto aqui depois Isso é a parte mais chata Enfim Vou subir as torres aqui Já volto Tá Ah faltou aqui Meu Deus Meu Deus Eu sempre esqueço alguma É sempre assim Tá peraí Eu acho que foi todas agora né Deixa eu ver Caraca Mas pior Tá ficando maneiro Essa farm né Olha isso daqui gente Bom De qualquer forma Está pronta aqui As torres Que os Endermans Caem para morrer Agora só falta Eu expandir Dez para cada lado Eu vou expandir De bloco sólido mesmo Para poder fazer A plataforma Que vai atrair eles Então Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E fazer um desse aqui Para cada lado Fechou Então Peraí que já volto Bom Dez por dez Tá bom Dá para fazer mais Dá Mas eu não tenho bloco suficiente Para fechar mais voltas Acho que já está bom Aqui por enquanto Dá para expandir mais depois Agora vamos atrás de fazer a trap Para isso Eu vou precisar de algumas Enderpearls Trapdoors E umas coisinhas bem básicas Na real Porém isso aqui já está um pouco datado Então Vamos fazer dessa forma assim Tá Seguinte Eu mudei Fiz algumas coisas aqui Na real Deixa eu mostrar para vocês Não é bonitinho É Como eu já fiz essa forma Algumas vezes Eu peguei os blocos Meio que contado Mas Eu botei trapdoor O suficiente Para tampar todos os blocos E os endermans Achar que aqui é um bloco Com plástico de chão E cair lá embaixo Pegar essa pegada Aqui de volta E aqui Eu fiz basicamente Uma área Na qual eu tenho que Spawnar um endermite Spawno ele Eu coloco uma etiqueta nele E um carrinho Boa amigo Agora eu tenho que fazer O carrinho Mandar para aquele outro lado Assim Pega meu machado Quebra aqui tudo Aqui tudo E aqui Com isso Os endermans Sempre vão estar sendo Atraídos para esse endermite Tendo medo como xd E vão querer ir para cima dele Aí agora Uma coisa que eu tenho que fazer É pegar um bloco Pode ser esse daqui mesmo Que eu vou recuperar eles Venho com esse balde de água Que eu vou colocar aqui Saio por aqui Assim Boa E agora Sempre que nascer É só mato e pego a xp Aí agora Obviamente Eu vou espalhar a iluminação Aqui para os bichos Ficarem evitando teleportar E depois Eu tenho que espalhar a água Mas Eu vou deixar isso para daqui a pouco Estou com preguiça agora O rolê Aqui também vai ter um espaço Para meus encantamentos Mas Eu quero mexer lá longe Lá que está a graça Bom Primeiro de tudo A minha distância de entidades Tem que estar em 100 Que é a padrão de todo mundo Do Minecraft Agora Eu vou para casa Buscar umas coisinhas Se eu já volto com novidades Pera aí Eu não pensei nessa possibilidade Mas Agora que eu tenho a farm de espir Eu posso fazer isso né Eu simplesmente esqueci Dessa possibilidade gente Caraca Mas minha picareta demorou Para reparem Ela está na gasta É que hoje quebrou muito o bloco né Tá bom Reparei todos os itens Aproveitando A enxada não Faltou a enxada Calma Pô Agora foi E o que eu quero testar É o seguinte Eu quero ir bem ali Colocar um armor stand Pera aí Eu ainda estou vendo os endermans Então calma aí Vamos ver quando os endermans Para de aparecer para mim Aqui Tá então vamos ver Se eu colocar um armor stand Aqui Com uma cabeça de abóbora Para cá Pode ser para cá Tanto faz Eu quero ver Se eu continuo vendo ele lá de longe Esse é meu primeiro teste Se esse teste funcionar A gente já pode começar A testar a nossa trollagem com o povo Vai funcionar bem daí Vocês vão ver Tem que quebrar isso aqui tudo né Vai demorar um pouquinho Mas ela chega lá uma hora Eu acho Tá Dá para ver Daqui dá para ver também Eu acho que eu posso Colocar um pouquinho mais longe Vamos ver Vou colocar aqui Aqui tá bom Vamos ver Daqui ela não aparece Mas daqui já aparece Colocar mais uns Dois blocos para trás Tá bom Estamos chegando a algo Tá Agora Entra a parte legal Eu vou atrás De uma skin Medonha Vou colocar uma armadura Totalmente preta Aqui Bem camuflada Ou da cor da coisa Deixa eu fazer o hang Mano Fazer o hang Que é engraçado Fazer a skin do hang Aqui toda azul bonitinha Já que eu tenho uma bota azul Aqui mesmo E vou arrancar tudo o resto Para ficar bem Bem camufladão Tá Vou pegar tudo para vocês Mostrar para vocês Mano É só Não é tão chato não Você vai ter que fazer Uma armadura de couro Completa Pegar um painel De vidro preto Para deixar o bloco A armadura de sende voando Quebrar aquela torre de pedra Aquela linha de pedra E uma cabeça do hang Que é só eu colocar Na minha skin E depois pedir para alguém Me derrotar No caso Eu vou pedir para o Pedro Gente Estou arrumando aqui os itens Fiz os painel de vidro E tudo mais E o Elkin apareceu ali Na farmá de ferro Pegando ferro Calma Eu vou dar Aqui Aqui Eu não vou falar no Viper Gente Eu não vou falar no Viper No Viper Tá ligado Tá Se ele falar É coisa dele Se ele não falar não É o Kiu Elkinho Oiê Eu preciso da sua ajuda Tá Fala aí Seguinte Seguinte Olha para mim Isso Isso Espera Tá Tô vendo Tô vendo Fica com a intenção na mão Para não ficar tão vizinho Não Não precisa ficar vizinho Fica vizinho para te assustar Elkinho Eu preciso que você bote a skin do Hug Já viu o Hug Você tem ela aí Eu te mando agora Mas é que eu precisava da sua cabeça Daí Eu vou te explicar Eu vou explicar só para você Tá bom Tá Peraí Eu vou te mandar ela Tá bom Eu vou guardar meus itens aqui Para você pegar minha cabeça Tá Tem algum valor Ah Pode ser Qualquer coisa tem os baús ali Vou pegar assim Foi a skin Alkinho Foi a skin Cadê você Peraí Tá carregando a textura Ah Você tá aqui com a skin Ah Você tá de armadura ainda Tá Mas os itens você guardou Deixa eu tirar a armadura Peraí Tem umas pedras aqui Que eu vou deixar nesse baú Não Qualquer coisa Só você marcar a skin Que você já renasce Daí Posso? Pode Boa 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 Agora Troca Troca A skin Bota pra skin Normal Rápido Bota pra skin Normal Pronto Deu Pedro Que você não vê Tá Agora Tu tem Elytra Já Alkinho Não Não Tá Eu não Vou ter Light Pra te dar Mas eu tenho Uma coisa legal Para oferecer Você vai ver Você vai ver Tá Ó Faz Seguinte Entra no servidor De volta Pega Susit E me encontra No portal Do Nether Da Vila Varza Tá bom Tá bom Tô indo pra lá Ó Aqui Entra no portal Tá Toque Toque Tá Ó Só seguir Esse caminho Até o final Tá bom Aliás O que você achou Da cabeça Ah Assustadora Ela é Medonha Porque ela tem Esse olhinho Meio kawaii Mas ao mesmo tempo Ela tem mó bocão É Eu acho que vai funcionar Bem Então aqui É o seguinte Atualmente Na Irmandade Todo mundo usava A farm de XP Do Manu Pula Que é uma Verde Despedir De De Esqueleto Zumbi Que Coisa boa De boas-vindas Pra todo mundo Que era Uma farm de XP Decente Porque só o night Eu vi liga Sendo mais de duas horas A farm de XP Pra pegar 50 níveis Pra fazer os itens dele Então eu falei Cara Para de formar Eu vou fazer uma farm de XP Boa Boa Justo Aí eu fiz uma farm de XP De entra Eu não fiz Parador de itens Aquelas coisas Mais complexas Por enquanto Ela tá bem da básica Porque eu quero Que todo mundo Possa usar E com o tempo A partir de amanhã Eu vou melhorando Mas Tudo tem seu preço Não tem Tem, claro E bom Eu não sei você Eu não sei Quão medroso você Alquim Mas eu sei Que tipo Nugal é medrosa Ação é a pessoa Mais medrosa Do mundo O night Tem um certo medo Aí eu não tem medo Das coisas Né É Aí eu é medrosa Sim Ela só se faz Corajosa É medrosa E bom Pensando nisso Eu tive uma ideia Por que não Assustar o povo Bom Fica aí Não se mexe mais Tá bom Não me mexo mais Ai meu Deus O Enderman Vem pra cima de mim Ele já Aqui Cuidado Será Você vai Pra ele Não Mas na hora Dele Na Arquim Ah mas eu sou pro player Agora Mentira Não Desculpa Então Peço Peço Condolência Ainda bem Que ele já veio fraco Eu só dei um hit Ele morreu Senão eu tava Derrubado Aqui Agora Agora Já começou Desculpinha Aqui Deixa eu montar Aqui Nossa Que da hora Cara Gente Eu dei uma Nerfada Aqui na farm E limpei Lá E pedi Proquinho Deslogar Do servidor Vamos ver Como que fica Por enquanto Lá em cima Tá com toche Então não vai Ter nenhum Mob Vem Vem Tchau Vamos ver Como que vai Mano Do Céu Que da hora Mano Se alguém Se assustar Com isso Mano Meu dia Tá feito E olha Mano Não é De qualquer Angulo Que aparece É só Se a pessoa Tiver Aqui Farmando Ela vai Ver Caraca Que da hora Que da hora Nossa Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Alquinho Oi Ó Eu vou Tirar as tochas Aqui Você vai poder Entrar Tá bom Tá bom Calma aí Já te aviso Que da hora Que da hora Funcionou Exatamente Como eu queria Olha lá Gente Mano Que negócio Bizarro Agora Tô com medo Tá Aqui Tá Liberado Entração Ele Serviçando Tá Entrei Dura E olha Gente Assim Aqui Não dá Pra ver Direito Tô Tô Tivendo Aqui Tô Matando Enderman Tá O que eu faço Vou até Aí Pode Vim Pra cá Pode Vim Pra cá Aqui Ó Eu Tirei Os fundos Enderman Aqui Só pra Facilitar Nossa Conversação Nesse Momento Mas Eu Queria Que Você Tente Achar O Que Tente Achar Tem Enderman Aqui Fora Mas Nada De Estranho Tá Olhando Muito Você Tá No local Certo Mas Tô Olhando Muito Perto Sabe Aqui Eu tô com medo De olhar Pra Cara Deles Imagina Uma coisa Que Você Nunca Vai Ver Mas Toda Vez Que Você Vem Aqui No Vídeo Um Inscrito Seu Vai Ver Caraca Como Assim Por que Eles Veriam Eu Não Vem 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 Uma Pessoa Medrosa Igual A Sam For Gravar Um Vídeo Todo Mundo Comentar Que Aparecesse No Vídeo Dela E Daí O Bicho Vai Tá Aqui E Eu Só Vou Esperar Todo Mundo Comentar No Vídeo Dela Eu Vou Simplesmente Tirar Nossa Olha Que Que Coisa Horrível Nossa É Muito Feio Ele Olhando Lá Mó Oi Legal Demais Nossa Muito Daora Era Eu Rir Da Cara Dos Outros Nessa Justo Justo O que Você achou Eu gostei Eu gostei Cara É Medonho Porque Tipo Você Tá Aqui Uma Hora Alguém Vai Comentar E Aí Você Vai Vim De Novo Você Vai Olhar Ele É Muito Pequenininho Mas Obrigado Ganhei Uma Luneta Bom É Acho Que A Farm De 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 Só Não Olha Na Cara Dos Bichos Tudo Certo Acho Isso Obrigado Obrigado Pela ajuda Com a skin Tá Bom Imagina Valeu Você Vou Pegar Um pouco De Até Porque Tá Precisando Aqui Ó Caso De Emergência Toma E Se Bem Vindo A Os Ir Tá Obrigado Tá Bom Tá Bom Agora É Só A Gente Esperar A Oportunidade Que Depende De Vocês Todo Mundo Que Vem Aqui Pro Dente Vocês Vão Lá E Comentem Sobre Isso No Vídeo Da Pessoa E Obviamente Vou Mandar No Grupo Do Galera Fiz Uma Forma De Enderman Quem Quiser Vai Usar É Só Entrar No D End Muito Fácil Hehehe